Você deve estar se perguntando de onde reconhece esse artista de rua, não é mesmo? Diego Ponce é jornalista, mas provavelmente você o conhece como Carmela, sua personagem de humor que já entrevistou milhares de famosos. Diego é casado e pai de três crianças lindas. Além disso, é mestre pela UNB e fala três idiomas. Por muito tempo, sua personagem, Carmela, conquistou corações em Brasília e numa grande emissora de TV, entrevistando cantores e outras celebridades, como Ivete Zangalo, Preta Gil e até Anitta. Carmela, eu estou nesse barraco. Eu sou Carmela Futebol Clube desde pequenininha. A Carmela diz assim, vou fazer bem alto, não se assuste. Ela faz, adoro a louca. A personagem é tão querida que se tornou cidadã honorária de Brasília. Mesmo com todo esse currículo e talento, Diego teve de recorrer às ruas. Desempregado, sem oportunidades no meio artístico e jornalístico, Diego não teve outra opção. A casinha que tentava manter, na periferia de Brasília, agora terá que ser entregue. E ele passará a morar num kitnet de 25 metros quadrados com seus três filhos. Quando não está nas ruas, faz bicos dando aulas uma vez por semana, o que mal rende meio salário mínimo por mês. E para piorar, ele está com problemas de saúde. Tem mês que Diego não consegue comprar seus remédios de alto custo para tratar a estiatose hepática no grau mais elevado. Já recebi muita mensagem que Carmela salvou a vida das pessoas que estavam em depressão. Assim como Carmela salvou tantas pessoas, vamos nos unir para ajudar o Diego. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.